Carro B10 de volta a Pomerode, porque eu tô no Brick, Brick Motos e Veículos, que tem as motos mais incríveis pra você. Tem os melhores automóveis, pra quem vem de Jaraguá do Sul, é a primeira loja da cidade, bem na entrada ao lado direito. Eu disse, Brick Motos e Veículos, é a loja de Pomerode. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você, aqui no Brick Motos e Veículos, esta BMW R1200GS, esta mais forte o ano dela 2010, quer ir para a sua garagem por R$ 40.900, eu disse, apenas R$ 40.900. Agora, olha só esta mini moto ProTorque TR, 50 cilindradas, o ano é 2017, é zero quilômetro. A garotada vai enlouquecer por R$ 3.999, ou se preferir, 12 parcelas de R$ 399, isto mesmo, 12 parcelas de R$ 399. Mais uma super oferta, Honda CBR 650F, esta é uma 2017, com apenas 3 mil quilômetros rodados. Esta tem ABS, partida elétrica, rodas de liga leve, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. Agora, olha só esta aí, a Amarra, é uma MT-09, é uma Tracer 2017, com apenas 12 mil quilômetros rodados. Esta tem ABS, rodas de liga leve, partida elétrica, por R$ 44.900. Eu disse, apenas R$ 44.900. Agora, para fechar as ofertas, das motocicletas do Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode. Nós preparamos para você, esta BMW S1000R, é 2017, com apenas 4 mil quilômetros rodados. Esta tem ABS, controle de tração, mais suspensão eletrônica, por R$ 58.900. Eu disse, apenas R$ 58.900. Não dá para perder. Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, e entre em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, que tem também para você, os melhores automóveis. Olha só esta super oferta. A Maroc SE é uma 2.0 4x4. Esta é 2016, cabine dupla, com 47 mil quilômetros rodados. Esta tem ABS, é a diesel, é completa, ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 96.800. Apenas R$ 96.800. Agora, para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, nós preparamos para você, este voicágio 1.0, quer ir para a sua garagem, o ano é 2011, está bem calçado de pneus, por R$ 23.800. Eu disse, apenas R$ 23.800. Então, quer uma motocicleta, ou quem sabe, quer comprar um carro de procedência garantida, com muita qualidade? Vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as ofertas mais incríveis, esperando por você!